Por incrível que pareça, isso daqui foi o que sobrou de um astronauta que caiu do espaço. Foi em abril de 1967 que o astronauta Vladimir Komarov, de 40 anos, subiu a bordo da cápsula espacial Soyuz One. O cosmonauta russo estava orbitando acima da Terra. Porém, o nível de combustível estava baixo e a nave apresentava constantes defeitos. Para o azar de Vladimir, até mesmo os paraquedas não estavam funcionando corretamente. Como Soyuz One apresentava tantos problemas no espaço, seus superiores disseram a Komarov para iniciar o processo de reentrada de volta para a Terra. E o que realmente aconteceu com ele está aqui nos comentários.